Olá, este é o Jornal Panorama e as notícias da Assembleia Legislativa. Confira nesta edição. A audiência pública na região de Afonso Cláudio discute demandas na área da saúde. Busca pela qualificação do mandato traz vereadores à Assembleia. Fim da cobrança de tarifa mínima de água e esgoto, prestação de serviços de saúde e uma visita técnica ao Hospital São Vicente de Paula. Veja agora a cobertura da audiência pública da Comissão de Saúde em Afonso Cláudio. Serviços de saneamento básico e atendimento de saúde foram debatidos com a população, gestores e autoridades de Afonso Cláudio e municípios do entorno. A população questiona valores das tarifas de água e esgoto e continuidade de obras de implantação da rede de esgotamento sanitário. O saneamento básico é uma demanda que a população vem sofrendo desde a implantação. Nós percebemos que tivemos diversos erros do projeto desenvolvido. O volume de investimento que foi feito aqui no nosso município foi muito grande. Foi 15 milhões e 600 mil na primeira etapa e mais 8 milhões e 500 mil reais na segunda etapa. E isso foi prometido 100% do esgoto tratado. E foram fazendo ao longo do tempo e deixou de fazer de um bairro grande que tem aqui, que está sofrendo hoje com esgoto a céu aberto. Esse restante, a gente está questionando o porquê que ainda não concluiu e já está sendo cobrada as tarifas. O fim da cobrança da tarifa mínima de água e esgoto foi um dos pedidos da população. A Cezã explicou motivos de atrasos e não conclusão da rede de esgoto em toda a área urbana de Afonso Cláudio. Hoje nós tivemos a oportunidade aqui de esclarecer como é que é o mecanismo de cobrança desse esgoto. O que é necessário para o sistema funcionar, como é feita a ligação do esgoto. Então foram várias oportunidades. O trecho que ainda não tem a rede disponível, ele está previsto no plano municipal de saneamento do município. E nós vamos realizar, executar essa obra assim que nós tivermos a regularização da concessão de acordo com a lei federal 11.445. A prestação de serviços de saúde também foi debatida na audiência. A representante do consórcio que atende a região serrana explicou que está havendo aumento na oferta de atendimento e exames de especialidades. A implantação de uma unidade da rede Cuidar na região deve diminuir a transferência de pacientes para a capital ou para municípios com mais estrutura, como o Cachoeiro de Tapemirim. A audiência foi realizada pela Comissão de Saúde da Assembleia, que também fez visita técnica ao Hospital São Vicente de Paula, principal unidade de pronto atendimento e internação de Afonso Cláudio. O presidente da comissão, deputado Dr. Hércules, avaliou a audiência. Essa audiência foi muito profícua mesmo, porque daqui nós tiraremos várias posições e também faltava algum entrosamento da prefeitura e da câmara também, com alguma legislação que faltava, que ainda falta ser levada à câmara e ser aprovada. Por quê? Porque quem não tiver, eu, aliás, já venho uns dois anos oficiando a todos os 78 municípios, que o município não tiver o plano de saneamento, até dezembro entregue, ele não receberá recursos do BNDES. O que quer dizer isso? Se o município não fizer toda aquela exigência legal, o município não receberá esse financiamento. Aí terá que utilizar ou desviar recursos de outras áreas, áreas da educação, da saúde, para fazer saneamento. Então, esse entrosamento foi muito bom, porque alguma coisinha que estava faltando foi levada ao conhecimento do prefeito, presidente da câmara, presidente da comissão de saúde, e a CESAN se colocou à disposição para fazer, naturalmente, todo esse trâmite necessário para ajudar o município de Afonso Cláudio. Então, nós estamos aqui hoje, Afonso Cláudio, terminando essa audiência pública, muito feliz, porque, com certeza, houve um ganho imensurável hoje, especialmente na área de saúde e saneamento. A formação de parcerias para melhorar o desempenho de vereadores capixabas trouxe representantes de 12 câmaras à Assembleia Legislativa. Vereadores de 12 municípios reunidos para melhorar a atuação em cada uma das câmaras. Esse é o objetivo do encontro da Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo e da Casa dos Municípios da Assembleia, realizado na manhã desta sexta-feira. A ideia é formar parcerias para qualificar e capacitar parlamentares de todo o Estado. A gente tem visto aí a necessidade de alguns vereadores poder realmente se envolver em assuntos administrativos. Então, eu tive agora a oportunidade de conhecer a Casa dos Municípios e fazemos essa parceria para a gente dar a contribuição. Sendo assim, através da Assembleia, que também é o Legislativo Estadual, poder fortalecer o Legislativo Municipal, através da capacitação e através do instrumento de poder qualificar os seus vereadores. A qualificação pode ser a forma de atender melhor a população de cada município. E se depender da Assembleia, esse papel será cumprido. Nós vamos desenvolver seminários, cursos, treinamentos e orientações para que o trabalho do parlamentar municipal seja cada vez mais qualificado. Então, essa é a função da Assembleia Legislativa, promover o Legislativo no Estado do Espírito Santo. Este foi apenas o primeiro encontro para definir formas de qualificar e treinar vereadores de todo o Estado. Os vereadores souberam como funciona a estrutura da casa, tiveram mais informações. A ideia é abrir cada vez mais espaço para melhorar o trabalho legislativo dos municípios. O objetivo da Assembleia é estar de portas abertas para todos os municípios. Aqui nós temos a Casa do Vereador, exatamente para que essa interlocução, o Poder Legislativo Estadual com o Poder Legislativo Municipal nos diversos municípios do Espírito Santo, possam receber da casa essa qualificação que a Assembleia Legislativa já tem condição de oferecer hoje. E vamos agora a um breve intervalo. No próximo bloco, você rever os destaques da Assembleia durante a semana. Os trabalhos em plenário tiveram bastante debate. A repórter Gabriela Zorzal conta os resultados das votações e o projeto que motivou muita discussão. Essa semana nós acompanhamos uma polêmica em plenário. Os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria parlamentar que proíbe exposição artística ou cultural em espaços públicos no Estado com teor pornográfico. Este projeto de lei é de autoria do deputado Euclério Sampaio e recebeu o voto contrário do deputado Sérgio Majeski. O projeto é uma censura prévia. O primeiro projeto tem problemas de ordem técnica. A quem caberá fazer essa censura, essa classificação sobre exposições de arte que podem ser consideradas pornográficas ou não? Quem fará isso? O projeto não diz. Então, por isso, eu acho que ele já deveria ter sido considerado inconstitucional. Segundo, ao longo da história da humanidade, obras de artes foram feitas usando a expressão do corpo humano. Então, algumas obras muito famosas que eu mencionei ali, como a Vênus de Milo, por exemplo, a estátua de Davi, uma pintura conhecida mundialmente, que é a criação do homem, que mostra Adão Nu, uma pintura feita no teto da Capela Sistina, em Roma. Então, por esse projeto, nada disso poderia ser exibido em exposições de arte. Eu entendo que é um avanço em proteção à família e ao adolescente. É ao contrário do que muitos pregam, realmente, é o que vem ocorrendo pelo país afora, é a destruição da família e dos nossos jovens, onde uma minoria quer impor a uma maioria a sua vontade. Nós não podemos aceitar isso. Os deputados também aprovaram o projeto de autoria do governo. Eu começo falando sobre a iniciativa que amplia o programa Nossa Bolsa, de concessão de bolsas de estudo de graduação a estudantes capixabas. Com a mudança, alunos poderão ser beneficiados também com bolsas para iniciação científica e para mestrado. Nossa Bolsa aumenta os critérios de entrada no programa, porque inclui escolas técnicas de outras entidades, porque antes eram escolas públicas estaduais. Hoje nós temos alunos de escolas técnicas públicas também, de todas as redes, eles podem ingressar. E nós temos a extensão da Bolsa para alunos que foram graduados utilizando-se do benefício da nossa Bolsa, ele poderá requerer o benefício de nossa Bolsa para a sua especialização, mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim. Então nós temos uma extensão do benefício para outras modalidades do ensino também. Outro projeto do governo, que também passou pelo plenário, disciplina o trabalho de policiais civis e militares aposentados que retornarem à ativa em funções administrativas. Este projeto recebeu emenda de autoria do deputado Gilcinho Lopes. Com a emenda, esses servidores não podem atuar na área de inteligência e na área judiciária militar. A importância é que a dinâmica operacional, ela tem que ser levada a efeito na condição de quem está fora retornando, mas que os que estão na atividade, eles tenham isenção plena para agir. Quem vem da inatividade tem que ir para a atividade meio. É exatamente o que está faltando, porque muitos policiais que estão lá no quartel e não vão para as ruas, quando esses voltarem na atividade, eles retornarão para a atividade administrativa e aí os policiais vão para o combate, que é a função deles. Na polícia civil, da mesma forma, nós temos escrivã de polícia, agentes de polícia, peritos criminais, nós temos delegados de polícia que eles poderão trabalhar no setor administrativo e os que estão no setor administrativo fazerem a apuração das infrações penais. Projeto importantíssimo, acolhida da emenda extremamente importante, porque nós temos algumas pessoas que estão trabalhando, que eram inativos, que retornaram para a função, estão lá para prejudicar alguns policiais. Então, principalmente nos processos administrativos da polícia militar, após a greve, o coronel Hilton Borges, com o seu retorno às atividades, ele massacrou muito os policiais, eu cobrei do comandante-geral da PM, cobrei do governador do estado, cobrei do secretário do estado de segurança pública e eu não posso permitir que ele atue como polícia judiciária. Ele, como polícia judiciária militar, ele vai fazer parte e ser presidente de um procedimento administrativo e que ele tem maldade no coração. Então, nós não vamos permitir isso. Por isso é que eu coloquei a emenda e ela foi acolhida. Eu agradeço ao governador do estado, agradeço ao secretário de estado de segurança pública e, em especial, ao líder do governo, Rodrigo Coelho. E, para terminar, nós também tivemos uma mudança no regimento interno da Assembleia Legislativa. O projeto de resolução de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos permite ao presidente da Assembleia apresentar projetos de lei, votar em plenário e desempatar as votações. De acordo com a justificativa da matéria, a mudança vai permitir ao presidente exercer funções legislativas. Voltamos ao estúdio. Servidores da Assembleia receberam homenagens pelo seu dia comemorado em 28 de outubro. O almoço oferecido pelo sindicato dos servidores reuniu colegas e promoveu a confraternização. E uma sessão solene homenageou servidores com a comenda José Maria Pimenta. O dia do servidor público, celebrado em 28 de outubro, foi comemorado em sessão solene da Assembleia Legislativa. 33 servidores da casa foram homenageados com a comenda José Maria Pimenta. Pimenta é funcionário aposentado e por mais de 40 anos assessorou os deputados nas atividades do plenário. Para mim, uma honra em ter essa medalha como meu nome. Porque eu sempre disse aqui na Assembleia, se querem me dar alguma coisa, me dê enquanto eu estou vivo. Que eu posso compartilhar com meus amigos, com meus irmãos e viver alegria com eles, não é? Não é isso? Então, para mim, eu sinto orgulhoso, sinto muito feliz. Eu homenagear o meu colega, o meu irmão de trabalho com a minha medalha. Para mim, é tudo, né? Foi um reconhecimento que a Assembleia teve para comigo. A diretora de Infraestrutura e Logística do Legislativo Estadual, Ana Flávia Zeredo, é uma das homenageadas. Ela explicou como funciona o setor onde atua e agradeceu a homenagem. As pessoas brincam que a diretora de Infraestrutura é o coração da Assembleia, né? A gente trata desde os insumos que chegam na casa até o patrimônio, veículos dos deputados, dos motoristas e também atender a demanda da casa por inteiro, né? Os gabinetes, o setor administrativo, isso tudo demandando. Às vezes, ah, vamos fazer uma reforma de layout, ah, está com um problema de alvenaria, ah, aqui tem um problema que precisa ser consertado. Então, assim, é um setor muito dinâmico que a gente não para, mas é muito gratificante porque a gente está em contato, assim, direto com os membros da casa, né? Então, isso daí é muito bom. Acaba que a gente fica muito conhecido, né? Apesar de ser servidora há quase 23 anos da Assembleia Legislativa, eu recebi com muita alegria, né? Com muita honra de reconhecimento do trabalho da gente que a gente tem feito nessa nova gestão, essa gestão mais ativa, né? Procurando, assim, está todo mundo em parceria, todas as diretorias conversando entre si. Vários deputados usaram a tribuna para saudar os servidores da Assembleia pelo seu dia. A Solene foi presidida pelo segundo secretário da mesa diretora, deputado Enivaldo dos Anjos. É uma homenagem de todos os deputados para todos vocês. Eu espero que daqui para frente a gente vai, todo ano, estreitando cada vez mais os laços entre os servidores, os deputados e a direção da casa, porque aqui o objetivo é todos trabalharem em função de uma só função que é enaltecer cada vez mais a relação dos servidores com o Poder Legislativo para que a gente possa produzir um melhor serviço para a sociedade. O Jornal Panorama de hoje termina aqui, mas nas redes sociais e no site da casa, você confere outras notícias da Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua companhia. Até nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri